Salve, salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Galera, olha só, hoje eu quero mostrar pra vocês aí um recurso que também a gente utiliza bastante, que ele ajuda também a organizar a nossa malha. Eu mostrei pra vocês aí num vídeo passado aí, um recurso de retopologiais, né, ou poliretopo, usando aqui a linha de comando e o mel. E hoje eu quero mostrar pra vocês aí um outro recurso, que ele também auxilia bastante a gente aí a tá arrumando a nossa malha, e pode ser trabalhado em conjunto com retopologiais, né, ou poliretopo. Antes de mais nada, agradecer aí aos novos inscritos no canal, agradecem demais aí os novos inscritos, muito obrigado mesmo, a comunidade só tá crescendo aí, e a ideia aqui é sempre continuar crescendo. Como eu falei, a ideia é tá sempre incentivando vocês a tá entrando no mercado de CG, beleza? No mercado de 3D, que é um mercado que tá crescendo bastante aí, e tá utilizando esse software maravilhoso aqui, que é o Maya, na minha opinião, apesar que tem outros softwares muito fantásticos. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, não esquece de ativar as notificações, pra você e eu ficar sabendo das coisas que tá acontecendo aqui no canal. Deixa aquele like pra gente no final do vídeo, aquele like que você é um barulho, comenta que você deixou do vídeo, e vamos lá pro tutorial. Bom, tô com a minha cena aberta aqui, ó, tô com esses objetos aqui que eu já tinha feito já, mas eu vou esconder eles aqui numa layer, e vamos começar de novo aqui, ó. Então vou pegar os mesmos objetos, tá? Vou criar aqui um cilindro, então eu só vou diminuir aqui a quantidade de divisões dele aqui, ó. Deixar aqui, acho que... Ah, 12 tá pouco. 14, é, 14 tá bom. No tutorial de polirritopo, o que que acontece? Eu usei em conjunto, né, o objeto, junto com o boolean. Então eu acabei pegando duas mesh minhas, e fiz uma interseção entre eles. Então o que que eu fiz usando lá o recurso de polirritopo? Eu peguei essa peça aqui, vamos supor, né, peguei essa peça aqui, selecionei essa, vim aqui em mesh, e vim aqui e usei o diferença. Então o que que ele fez? Ele fez esse buraco pra mim aqui, ó. E depois eu usei o polirritopo. Agora eu vou fazer o contrário, eu quero pegar os dois aqui, eu quero unir eles. Eu vou ligar aqui o airframe pra vocês verem o negócio. Ó, pode ver que a peça tá entrando aqui. Então eu vou selecionar os dois aqui, ó, e vou vir aqui, ó, união. Olha só o que ele fez. A parte de dentro, ele já cortou pra mim, e ele criou aqui pra mim uma nova geometria aqui, né, uma nova forma, né, unir esses dois caras aqui. Se eu aplicar um smooth aqui, ó, cagou tudo, já era, tá tudo zoado aqui. Então o que que eu vou fazer aqui agora aqui, ó? Eu quero, eu vou reorganizar essa minha malha aqui, usando um recurso, o remesh. Mas eu quero que essa linha aqui, ó, essa linha aqui ao redor desse cilindro aqui, eu quero que essa linha aqui seja uma linha mais firme, beleza? Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, modo Edge, vou selecionar ela. Se eu der um duplo clique aqui, ó, ele não faz o loop. Então eu vou vir aqui, ó. E o que que eu vou fazer aqui agora? Vou vir aqui, ó, Mesh Display, Harden Edge. Que ele vai deixar essa Edge aqui, né, um pouco mais rígida. Vou voltar aqui pro modo Objeto. Vou vir aqui, ó, Shift, botão direito aqui, ó. E vou vir aqui, ó, Remesh. Ele criou pra gente aí essa nova topologia. Toda cagada aí, toda triangular. Beleza? Claro que isso não é bom, né? A ideia tá criando uma malha aqui sempre code, né? Sempre com formas quadradas. E aí a partir disso aqui, ele também tem os parâmetros dele, tá? Então eu vou vir aqui no meu atribute Editor, ó, que é o Poly Remesh. Ah, então basicamente aqui também, né, ele tem os parâmetros dele pra gente tá mexendo nele aqui, ó. Tá? Então a gente consegue aumentar aqui a quantidade de triângulos ali, beleza? Aumentar ou diminuir, né? Nesse caso aqui é o inverso, né? Quando você diminui, aumenta e diminui, né? Quando você diminui, ele aumenta. Aqui, ó, nesse 20 mil aqui também a gente consegue arrumar os parâmetros ali. O Smooth aqui também. E aí depois você fez isso, beleza? Você vem aqui novamente e aplica aqui um Retopologize. Esse aqui parece que ficou até melhor que esse. Depois que eu mexo nos parâmetros ali, ó. Ah, Retopologize, Retopo 3, ó. Ele tá com as config, ó. Eu nem usei esse Preserve Hard Ads aqui. Ele já ficou bem melhor que esse aqui, já. Bem mais limpo, né? Bem mais clean. Então a ideia é essa, galera. Você aplicar o recurso, né? Antes de você partir pro próximo recurso, Você dá uma mexida nele legal lá nos atributos dele, beleza? Dá uma mexida, dá uma configurada nele. Nem sempre a gente utiliza os mesmos valores nos objetos, né? São mares diferentes, né? São objetos diferentes, são formas diferentes. Então a ideia é você tá sempre mexendo nos parâmetros dos atributos Pra ver como que vai ficar melhor, né? O resultado final. Lembrando que da mesma forma que eu usei esse recurso aqui pelo script, né? Que eu usei o Poli Retopo pelo script, Eu consegui também usar esse Remesh aqui. Então basicamente a gente vai digitar aqui, ó, É... Poli. Opa! Vou tirar o mouse aqui. Remesh. Ponto e viva e enter. Beleza? Vou deixar escrito aqui também no vídeo aqui, Só pra vocês verem. A mesma coisa, a mesma coisa. Pra você usar aqui o Shift, botão direito aqui, ó. Remesh, beleza? Você pode usar pela linha de comando. E aí, novamente como eu falei, né? Você vem aqui nos parâmetros, né? E dá uma mexida, dá uma analisada aqui nos parâmetros, Dá uma mexida nele pra ver qual que vai ser a melhor, Melhor resultado. E aí depois você parte pro próximo recurso. Basicamente foi isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Tem meus tutorialzinhos bem simples aí, bem rápido. Quando vocês querem criando seus objetos, né? Não tenham medo de vocês mexerem nos parâmetros dele, Que esses parâmetros aí ajudam bastante a gente. O software em Sinder já tem vários recursos aí, Que ajudam bastante a gente a tá recriando aí, né? Algumas peças. Pra ajudar, né? A gente no processo de criação. Então, mais uma vez falando aí, Eu já comecei mexendo no Maya, Mas já conheço outros softwares, né? Conheço 3DS, conheço SketchUp, Conheço até o Blender, né? Que tá bem forte também, é o Blender. Mas, na minha opinião, Não sei se foi porque eu comecei a mexer nele, Pra mim o Maya é um software fantástico. Eu consigo fazer tudo nele, Desde modelagem orgânica até maquete, ambiente. Eu consigo trabalhar muito bem nele. Pra mim é um software fantástico. Se você chegou aqui no meu canal por algum motivo, Mais uma vez, Caiu aqui no meu canal aqui sem querer, Já se inscreve no canal. Não esquece de ativar as notificações, Pra aí você ficar sabendo as coisas que estão acontecendo aqui no canal. Deixa aquele likezão maluco pra gente. Compartilha esse vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo, Conteúdo de modelagem aí, Ou compartilha com geral, né? Compartilha com geral, Com quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. A ideia aqui do canal, como eu falei, É incentivar vocês a entrar nesse mercado de 3D, Que é um mercado muito forte aí, E tá crescendo cada vez mais. Beleza, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui. Tchau.